Olá meus amigos, tudo aqui é quem fala aqui, hoje trago para vocês Rias Dating Simulator E vamos começar aqui, rapidinho É apenas para mostrar um easter egg, tá? Pra quem não sabe, já lancei a versão em português, tá? Pra quem quiser baixar agora, pode baixar Bem, o easter egg é da Gazai Uno Você sabe como aparecer o easter egg? Bem, é bem simples Logo nesse começo aqui, você vai fazer o seguinte Vai vir aqui em cima, bem aqui, ó No canto superior direito Dá um clique Puff Yuki Yuki Aqui, ó Hello Ponto, 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 ponto I will kill you You die Ok Return to menu Bem, esse aqui é apenas um pequeno easter egg, tá? Um pequeno easter egg da Gazai Uno Nossa, que dia da Gazai Uno Assassino, psicopata do caramba Ah, é muita coisa Bem, um easter egg simples, tá? É só isso que eu queria mostrar pra vocês Deixa um like, favorito, se inscreve no canal, se você não é inscrito, tá? Obrigado por terem visto e adeus E agora eu passou blessing Então, eu vou deixar essa pergunta Vamos ver